E atenção, o capitão Betrelli fala em relação a uma briga, até então era uma briga de casal. Capitão Betrelli, passa para dar as informações em relação a esta ocorrência, que até então era tranquila e se tornou uma ocorrência de vulto. Houve solicitação para atendimento de uma ocorrência de, a gente chama de Lei Maria da Penha, violência doméstica. No local, daí acabou acontecendo uma confusão um pouco maior ali, as partes ali, o pessoal se alterou um pouco. Acabaram se revoltando contra a ação dos policiais militares e daí houve a necessidade de ação por parte da equipe e fazer o que tinha que ser feito ali. A gente sabe que algumas pessoas até filmaram aí, mas a ação ocorreu até onde a gente sabe e pôde perceber tudo dentro da legalidade e por sorte acabou tudo bem no final. Até então os três foram conduzidos pela delegacia, capitão? É, aí quando acontece esse tipo de coisa, né André, mesmo sendo inicialmente que seria vítima, ali a mulher estaria sendo agredida pelo marido, mas pela questão de desacatar, desrespeitar os policiais militares, acabou acontecendo a condução, a prisão dessas pessoas. Até então a policial militar, capitão, ela foi ofendida, parava de baixo calão pela sogra que estava dentro do veículo. Essa ficou presa? É, o pessoal, quando tem esse tipo de situação, né André, ofensa ou qualquer palavra contra o policial militar pode ser enquadrada aí como desacato ou injúria, algum tipo de coisa, crime desse tipo. E a pessoa tem que responder pelo crime, porque não pode também o policial trabalhando ir lá e não é obrigado a ficar ouvindo esse tipo de coisa, né. O veículo apreendido e o elemento bem não habilitado? É, houve a apreensão do veículo, tá no interior do pátio da companhia aqui à disposição para retirar o veículo, se for a intenção do proprietário, né. Na verdade o veículo foi trazido para cá e o pessoal foi preso aí.